Olá, a sexta-feira chegou, é a última de maio. Hoje é dia 29 e estamos no ar com o TVU Jornal aqui pela TV Unifed. Neste fim de semana tem virada cultural paulista em Votoporanga, uma das atrações que vamos trazer para você na nossa agenda cultural. E também vamos falar sobre a nova lei para a venda de veículos novos e usados no Brasil. Agora as concessionárias e as garagens estão obrigadas a dar a ficha completa do carro que o cliente está comprando, mais segurança para os consumidores. Resultados do programa Vida ao Marinheirinho, que prevê a recuperação e a preservação de nascentes do córrego do Marinheirinho, são apresentados em seminário. É agora no TVU Jornal. Boa tarde. Entrou em vigor esta semana a lei que estabelece novas regras para a venda de veículos novos e usados no Brasil. As concessionárias e as garagens agora estão obrigadas a dar a ficha completa do modelo, o que evita surpresas desagradáveis. Já que quem compra fica sabendo com antecedência se há multas e impostos, por exemplo, que não foram pagos e que podem impedir a circulação por aí. Eles ficam assim, expostos, muitas vezes chamativos, aguardando um comprador. Só que nem sempre a boa aparência na hora da compra significa que estejam em bom estado e em condições de uso. É, e justamente para que o consumidor não tenha uma surpresa desagradável ao levar para casa um veículo novo ou usado, é que a lei 13.111 foi criada. A medida obriga que os donos de garagens e concessionárias informem ao comprador as condições do produto. E caso o estabelecimento não cumpra essas medidas, há penalidades? Há penalidade e bastante severa, porque agora caberá ao proprietário desse estabelecimento arcar com essas despesas. O consumidor poderá vir ao PROCON a fim de relatar que descobriu eventuais multas, dívidas sobre aquele automóvel. Nós iremos notificar a garagem ou a concessionária, enfim, quem vendeu o veículo novo ou usado para o consumidor, a fim de que ele arque com aquele valor e possa regularizar a situação do consumidor que está com esse problema. E aí também há uma outra questão de multas. Sim, a própria lei também estabelece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E lá no Código de Defesa prevê-se que é possível a aplicação da multa no valor de R$ 514 até R$ 7 milhões. Isso varia de acordo com o potencial de cada empresa. No ano passado, a unidade do PROCON de Votoporanga realizou 25 atendimentos relacionados à compra e venda de automóvel. Já neste ano, até o momento, foram oito. A diretora da unidade de Votoporanga explica ainda que esta lei só é válida quando a compra é feita em estabelecimentos comerciais. Quando o negócio é efetuado direto com o dono do veículo, ele não se enquadra no Código de Defesa do Consumidor, já que a pessoa física não é considerada um fornecedor habitual. Justamente por não ficar caracterizada uma relação de consumo. Quando eu, pessoa física, compro de outra, é essa relação, a gente diz, que está amparada pelo Código Civil. Então, se eu tiver problema, eu posso buscar o juizado de pequenas causas, a justiça de uma forma geral, para me defender, eventualmente, para rescindir aquele contrato, coisa que o valha. Agora, se eu comprei de alguma pessoa, quer física, quer jurídica, que trabalhe de forma habitual no mercado de consumo, ela tem total condições de me resguardar nesse mercado. Nesta garagem, um contrato é fornecido desde a inauguração, há 10 anos. Ele foi elaborado pelo proprietário e advogados, e traz cláusulas referentes às obrigações, tanto do fornecedor, como do consumidor. O contrato de compra e venda, nada mais é que estabelecer os direitos e deveres de cada um. O dever do vendedor e o direito do cliente e comprador, no caso. Débitos que forem surgir futuramente, vão estar estabelecidos ali no contrato, a quem caiba pagar. Então, eu acho que ajuda as duas partes, é bom para os dois. Agora, com essa medida, o empresário acredita que vai ajudar ainda mais nos trâmites de compra e venda. Qualquer bloqueio que surgiu no veículo, débitos, tudo, no contrato tem a data da aquisição. Anterior cabe ao logista que vendeu o carro, posterior ao cliente comprou. Então, não tem como ser ruim, é uma relação boa que vai só melhorar para as duas partes. Todo mundo vai ter que se enquadrar agora, e quem estava pensando em trabalhar na ilegalidade, vai pensar um pouco melhor agora, porque vai sobrar alguma retaliação no caso de não emitir um contrato de compra e venda. Ainda falando sobre trânsito, sobre carros, hoje é o último dia para licenciar os carros com placa final 2. O dono do veículo pode fazer o procedimento pessoalmente ou pela internet. De acordo com o Detran, nos dois casos, é preciso pagar uma taxa de R$ 72,25. O proprietário pode escolher entre retirar o documento em unidade do Detran ou do Poupa Tempo, ou mesmo receber o documento em casa, pelos Correios, pagando uma taxa de R$ 11,00 pela postagem. Para que o veículo seja licenciado, não pode existir nenhum tipo de pendência, como por exemplo IPVA, multas e DPVAT em atraso. Um adolescente de 14 anos foi morto com golpes de canivete no fim da tarde de ontem em Sudminuce. Segundo a polícia, o suspeito é outro menor de idade de 15 anos, que foi detido e será encaminhado para a Fundação Casa. A polícia vai investigar o caso. Uma das hipóteses é que o suspeito teria mexido e xingado a namorada da vítima. A Polícia Civil, Detran e Secretaria da Fazenda lacraram seis desmanches que comercializavam peças irregulares de veículos em Rio Preto, na tarde desta quinta-feira. Em um deles, o dono foi preso em flagrante porque tinha no local um carro com chassi adulterado e várias ferramentas. Ao todo, 50 desmanches foram fiscalizados. Foi preso ontem à tarde em Alvarez Florencio, um homem de 52 anos, acusado de estuprar a sobrinha de 14, em fevereiro do ano passado, e resultou em uma gravidez indesejada. De acordo com a polícia, a prisão aconteceu durante o patrulhamento. Um professor de 45 anos foi preso esta semana em Aracatuba, depois de ser flagrado assediando uma aluna de apenas 12 anos, durante uma aula particular. Os assédios teriam começado na semana passada, quando a menina passou a ter aulas de matemática com o professor. Desconfiado, o pai da jovem instalou uma câmera e registrou a ação do homem. Ele está preso na cadeia de Penápolis. Votoporanga está promovendo nesta sexta-feira o seminário Vida ao Marinheirinho. Pela manhã, foram apresentados os resultados do programa, que é desenvolvido desde 2012. Agora à tarde, terá um seminário técnico. Entre as ações já realizadas dentro do programa, estão a recuperação e a proteção de 21 nascentes, mais de 8.400 mudas plantadas, entre outras atividades. Participam do evento a secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Patrícia Faga, além de outras autoridades e também a população. Nossa equipe acompanha de perto o evento e os detalhes. Você tem às 15h para 7h da noite, na segunda edição do TVU Jornal. E as notícias do agronegócio do nosso interior paulista, você tem no sábado, logo pela manhã, às 8h30, aqui na TV Unifev, no programa Notícias do Campo. Confira os destaques. Olá, há quanto tempo já estava com saudade. Vim lembrar você que sábado e domingo tem notícias do campo. E você vai conferir que pecuaristas devem ficar atentos à vacinação contra a brucelose. A dose deve ser feita dos 3 aos 8 meses no animal. Temos também dica animal. Vamos falar de uma doença que o cachorro pode transmitir para o gado. Você já ouviu falar? Não? Então não pode perder. Vamos mostrar também o segredo de um profissional especialista em decorar ambientes com flores. Uma mais linda que a outra. E você vai conhecer um pouquinho da história dele. Na receita da semana, nossa dica é estrogonofe de peixe com camarão. Super diferente. Nosso encontro, você já sabe, sábado e domingo, a partir das 8h30 da manhã, aqui na TV Unifev. Espero você. E uma hora da tarde eu chego com o Revista da Semana. Olha só o que vai rolar no programa. Vamos até o Ecotudo da Zona Sul de Votoporanga para mostrar para você que a cidade tem um local apropriado onde pode se descartar materiais que não servem mais. Quando se dá o destino correto para o lixo, ele pode virar belos trabalhos. Esta família de Votoporanga é exemplo disso. Vamos mostrar como madeiras descartadas podem se transformar em lindos móveis. No Revista da Semana deste sábado tem ainda a receita. Esse tempinho um pouco mais frio pede uma deliciosa sopa, na verdade. Vamos ensinar a preparar uma sopa de piranha. Ficou curioso para saber como faz? Então liga na TV amanhã, uma hora da tarde, logo após o TV ou o Jornal Especial de Sábado. Lembrando que às nove horas da manhã tem reprise do Resenha Livre, meio dia e meia TV ou Jornal, uma e meia da tarde o programa palco, às duas horas reprise do Mexa-se e em seguida a reprise do Opinião Saúde. E a campanha de vacinação contra a gripe continua. Em Votoporanga, a meta é que 22 mil pessoas sejam vacinadas. Até o momento, mais de 14 mil e 100 já compareceram nas unidades de saúde. Devem receber a dose bebês a partir dos seis meses e crianças menores de cinco anos de idade. Idosos a partir dos 60 anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas e profissionais da saúde. O medicamento está disponível em todas as unidades de saúde. E já no próximo bloco, nós vamos trazer as opções da nossa agenda cultural. Votoporanga recebe neste fim de semana shows como o de Luísa Posse e outras apresentações gratuitas por conta da virada cultural paulista. Até já, já! Estamos de volta com o TV, o Jornal e olha só. Os clientes de planos de saúde vão contar agora com mais informações sobre as operadoras para que na hora de trocar o plano ou mesmo fechar um contrato, possam avaliar a qualidade do serviço. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou uma atualização dos dados integrados da qualidade setorial que traça um novo panorama dos planos de saúde e do setor do Brasil. Foram introduzidas informações como preço médio de planos disponíveis no mercado e por operadora. Com isso, a meta do governo é agregar cada vez mais informações que reflitam a assistência e a qualidade dos planos. E hoje amanheceu meio friozinho. Nas primeiras horas da manhã, os termômetros marcaram 17 graus em Votoporanga. É o inverno que está chegando. Confira como fica o tempo nesta tarde. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Pode chover nas próximas horas. A mínima deve ser de 16 e a máxima de 26 graus. Treinar o cavalo é essencial para um bom trabalho no campo. Em Andeara, o Sindicato Rural, em parceria com o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ofereceu um curso gratuito de doma racional com rédeas, proporcionando para os produtores maior rendimento no campo com a utilização do animal. Alguns até resolveram aí investir e trabalhar como domador na região. A presença do cavalo no campo é essencial desde a colonização americana. Quando bem adestrado, ele é fundamental para lavar o solo e auxiliar na lida do gado, por exemplo. Mas para não judiar do animal e prepará-lo de forma correta, é preciso ter conhecimento. Seu Sebastião lembra muito bem de como era no passado. Eu deixo o cavalo já há desde 13 anos, sempre ajudei meu pai. Mas era aquela doma bruta, chegava, pegava o cavalo, a força batia, judiava. Hoje não, hoje acabou tudo. Hoje a gente aproveita qualquer tipo de animal. É, Seu Sebastião, o conhecimento faz toda a diferença. Por isso, o Sindicato Rural de Andeara promoveu em parceria com o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o curso Trabalhador da Doma Racional de Equinos. A atividade agregou muito valor para a vida no campo. Esses alunos, né, que são pessoas que já têm uma lida no campo, vai estar agregando valor e novos conhecimentos para seus trabalhos. Nas 40 horas de treinamento, os produtores e trabalhadores rurais aprendem as técnicas recomendadas para usar o cavalo no dia a dia, o que garante o resultado no campo. Trabalho exercícios de nuca, paleta, costela, garupa, e depois vem manobra, que são espim, esbarros, trocas de mão, circo, controle de velocidade. A RED é apenas uma das modalidades do adestramento. O trabalhador rural vê na prática como fazer o flexionamento do animal, trabalhar em círculos, recuar, mudar de direção em 180 graus, girar em 360, parar de maneira rápida e precisa, além de exercícios como troca de mãos e adaptação ao trabalho. Luiz Henrique saiu de Ilha Solteira, quase 37 quilômetros de Andeara, para aprender mais sobre a Doma. Na propriedade onde trabalha, o cavalo é fiel companheiro. É como se fosse um carro, é um jeito de aprender a dirigir mais fácil, né? Então, essa oportunidade que a gente tem, a gente não pode desperdiçar. O que aprendem aqui vai ajudar na lida do campo e ainda pode contribuir no orçamento de casa. Com o conhecimento básico que tem aqui, eles podem ajudar na Doma de Cavalos. Também, além, claro, de aumentar a produção deles. Estamos trabalhando o pessoal para que facilite a vida no campo, com o cavalo, com o treinamento de gado, ou que seja qualquer modalidade, que fica um cavalo mais fácil de conduzir, mais macio, mais tranquilo, você entendeu? E os companheiros deles ficam ainda mais tranquilos, não é, seu Sebastião? Esse aqui é um amigo meu, um cavalo que a gente está dia a dia com ele, e trata, e zela, e desecuta, e a hora que precisa de usar ele para correr, para fazer o que precisar, é esse daqui. Amigão mesmo? É amigo mesmo, esse é um amigo chegado meu mesmo. Cursos como esse, os produtores encontram no sindicato rural da cidade onde moram. Aqui em Votuporanga, fica na Avenida Nácer Marão, no número 3887. O telefone é o 3422 4520. E como acabamos de ver na agenda cultural, neste fim de semana, tem virada cultural paulista em Votuporanga. A cidade é uma das únicas, com menos de 100 mil habitantes, a receber o evento, que é aberto para a população. E quem esteve na Concha Acústica agora pela manhã, para trazer os detalhes para a gente, foi a estudante de jornalismo, Stephanie Barbará. É isso mesmo, e não só a Concha Acústica, mas também o Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, será palco deste grande evento. Por aqui, as estruturas já estão montadas, já está tudo preparado para começar no sábado, às seis horas da tarde. Além disso, é a primeira vez que Votuporanga recebe a virada cultural. Quem traz mais detalhes é a secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipe. Silvia, é de grande importância a Votuporanga receber um evento deste porte, né? Sem dúvida, foi um grande presente. Votuporanga foi a última cidade a entrar agora, a 24ª cidade. É um dos maiores do Governo do Estado na área de Cultura, que é realizada pela Associação Paulista dos Amigos da Arte. E como você falou, a partir das seis horas de sábado, tanto na Concha Acústica, como no Centro de Convenções, uma programação simultânea, que reúne música, teatro, teatro infantil, stand-up, cinema, vai estar convidando toda a comunidade de Votuporanga e da região para vir prestigiar. E como que será dividida as apresentações nesses dois lugares? Bom, aqui no palco da Concha Acústica, a partir das seis horas de sábado, começam os shows musicais, né? Com exceção da abertura, que é a Sinfônica e Rock, que foi um grupo que foi contemplado aqui em Votuporanga, reúne 57 músicos, Corporação Zequinha de Abreu, Jazz, Sinfônica, Banda Santa Cecília, que abre às sete e meia da noite. Com exceção desse grupo, todos os outros aqui são do Estado, são trazidos pelo Governo do Estado. E lá no Centro de Convenções, também a partir das seis e meia da tarde, serão as apresentações dos grupos locais. Mas aí fica o destaque também para o stand-up, no sábado à noite, que encerra a programação lá. E no domingo, a partir das dez da manhã, tem cinema do MIS, depois teatro infantil, quer dizer, uma programação para todas as idades. É um evento em que toda a família pode participar totalmente gratuito. E ninguém vai ter desculpa, né? Porque os ônibus estão com horários extras, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Normalmente eles encerram à meia-noite, mas em função da Virada Cultural Paulista, quatro carros farão o trajeto, centro de convenções, concha acústica, para quem quiser prestigiar o show da Luísa Posse, que é o último, que começa 23,59 aqui na Concha Acústica. Então é importante estar falando que terão quatro carros lá, ao preço de 1,80 para quem tem transporte cidadão, ou 2,80 para quem não tem. Muito obrigada, Silvia. E quem precisar de mais informações ou quiser saber a programação do evento, é só acessar o site da Virada Cultural Paulista, que é viradaculturalpaulista.sp.gov.br, ou até pelo celular. No aplicativo Acontece Votu. Stephanie Barbará, para o TV O Jornal. Obrigado, Stephanie. As linhas do transporte coletivo vão estar disponíveis no final do show da Luísa Posse. São quatro linhas para transportar a população para os bairros. Só reforçando que para as apresentações que serão no centro de convenções, jornalista Nelson Camargo, é preciso chegar com uma hora de antecedência. E hoje nós não temos comentários esportivos, porque hoje o Oceano está com a equipe da TV Unifeb preparando um especial sobre o CAVE. O Otuparanguense treinou agora pela manhã e deve seguir para Tabaté amanhã. A grande final é domingo e nós estamos na torcida. As chances são grandes. Estamos em vantagem. Boa sorte para os meninos. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse tvunifeb.com.br. Outras notícias às 15 para 7 da noite. Nós nos vemos amanhã, uma hora da tarde, no Revista da Semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho